Quantas notícias nós temos que dar para mostrar às pessoas que estamos no fim. Nós vamos mostrar agora essas imagens. Essas imagens se referem a um grande encontro que aconteceu em Berlim. E essas pessoas que estavam reunidas tinham um objetivo. Elas estavam vestidas de maneira diferente. Estavam vestidas como se fossem cães. Essas pessoas estavam usando roupas, focinhos e toda a indumentária para serem chamados e tratados como cães. É isso mesmo que você está ouvindo. Essas pessoas estão reunidas em Berlim. Estiveram reunidas nesse lugar para reclamar os seus direitos de serem tratados como cães. Meus amados, sinceramente eu não tenho palavras para descrever o estado do mundo. Eu não imagino em minha mente, lá em Sodoma e Gomorra, Homens em Sodoma e Gomorra, homens e mulheres reunidos, vestidos como cães, reivindicando os seus direitos. Você concorda comigo? É muito difícil imaginar Sodoma e Gomorra desse jeito, não é? Mas o mundo chegou nesse patamar e tem muito mais outras coisas acontecendo que nós não podemos nem comentar aqui. Mas esse é um fato. Ao imaginar que Jesus Cristo veio resgatar aquela raça de pessoas, de seres que foram feitos a sua semelhança e Jesus pisou o lagar. Jesus caminhou com dolorosos passos na via dolorosa. Ele subiu o monte Calvário e ele se entregou por essa raça. Uma raça caída. Mas ele tomou a iniciativa de salvar essa raça. Mas o que é que nós estamos vendo agora? Estamos vendo agora seres humanos invocando, buscando, protestando para que sejam tratados como cães. Mas será que decaímos? Será que a raça humana decaiu? Podemos lembrar de outra coisa a não ser Sodoma e Gomorra? Por falar em Sodoma e Gomorra, porque é muito fácil olhar para fora e dizer assim, olha, como esses são pecaminosos, como essa raça é pecaminosa, como essas pessoas querem destituir a humanidade, a sua humanidade. Como pode Jesus Cristo ter dado a vida por nós, que foram feitos a sua imagem e semelhança e agora seres humanos estarem buscando igualdade como cães para serem tratados como cães? Possivelmente muitos que estão assistindo esse vídeo estão condenando essa postura dessas pessoas. Mas eu quero falar aqui de nós, como o povo que fomos chamados para sermos filhos e filhas de Deus. Primeiro analisemos a situação das grandes cidades. Aquela cidade estava para ser destruída. E nós sabemos que as grandes cidades serão destruídas, mas Ló, ele não levou muito a sério, porque ele foi dormir em meio ao aviso de que aquela cidade seria destruída, Ló foi dormir. Acompanhe a história e você vai entender. Ao amanhecer, os anjos pegaram Ló pelo braço e saíram levando ele, ou seja, arrastando ele, para fora da cidade. O que precisa mais acontecer? O que precisa mais acontecer para que nos preparemos? Eu não estou falando aqui somente de vida no campo, não, gente. Existem muitas e muitas outras prioridades, tais como a preparação do nosso caráter, a nossa santificação. Então, meus queridos, a família de Ló foi arrastada pelos braços, porque amanheceu e eles estavam ali como se nada fosse acontecer. A segunda coisa que nós vemos, a segunda lição, é que Jesus que falou, Jesus que disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque, irmãos, para sermos cristãos verdadeiros, temos que fazer sacrifícios. Temos que deixar muita coisa para trás. E Jesus avisou assim, olha, lembrem-se da mulher de Ló. O que será que está nos prendendo nesse mundo? O que será que está nos amarrando? O que será que está fazendo com que a gente tente se aproximar de Deus, tente fugir das coisas desse mundo, mas algo nos prende, algo nos amarra e nos faz olhar para trás. Meus queridos, quantas lições de Sodoma e Gomorra. Para terminar, eu estou aqui falando para o povo de Deus, porque o povo do mundo, se não estiverem com Cristo, estão perdidos. Mas, para nós, que existe esperança, nós temos uma grande lição também sobre Sodoma e Gomorra, que está escrito em Ezequiel 16, 49 a 50. Nos diz assim, eis que foi essa a maldade de Sodoma. Olha só qual foi a maldade de Sodoma. Presta bem atenção. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas. Meus queridos, aqui nos está falando de ociosidade, ociosidade. Como é triste repetir esses números de que 10% da igreja trabalha, somente 10%, e 90% não trabalham, só fazem dar trabalho àqueles que trabalham. Como é triste saber disso. Mas, se nós não mudarmos o nosso destino, não será o céu. Será um lamentável destino, se nós não mudarmos. E aqui nos diz ainda a leitura. Nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Nunca ajudou ao pobre e o necessitado. Quantas vezes a nossa vida vai passando. Sabemos dos orfanatos. Sabemos dos asilos. Sabemos das penitenciárias, das prisões. E são raríssimos, raríssimos aqueles que vão para esses lugares ajudar. E uma vez eu fiz uma pesquisa, eu fui fazer um trabalho. E o diretor de uma prisão, eu perguntei a ele se já existia alguém que dava assistência àqueles prisioneiros. Eles falaram que alguns iam da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus. E eu não vou falar de uma denominação. Eu perguntei a ele e ele disse que nunca ninguém daquela denominação foi lá. Você deve estar entendendo o meu recado. Você deve estar entendendo o que eu estou querendo falar. Quanto tempo mais seremos ociosos na seara do Senhor? A maldição de Sodoma e Gomorra era soberba. Lirico sou. Não tenho falta nada. E Jesus diz assim, você é miserável, você é pobre, é cega e é nua. Agora, aconselho que você compre colírio. Eis que estou à porta e bato. Colírio para que você veja. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Serei com ele e ele comigo. Quanto tempo mais seremos ociosos. Às vezes colocamos os pecados, certos pecados, carnais, como sendo abomináveis para Deus. Mas a ociosidade é abominação para Deus. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Isso é muito sério. Muito, muito, muito sério. Sabe, queridos, está na hora, mais uma vez eu falo, está na hora de pararmos, de sermos somente conhecidos por guardar os dez mandamentos e ter a fé de Jesus. Está na hora de parar de ser conhecidos somente por essas duas coisas. Porque se nós não formos conhecidos como o povo do amor, o povo que ajuda, o povo que suporta, o povo que fortalece, o povo que levanta, o povo que visita, o povo que ama, o povo que cuida, o nosso destino será o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. No final do verso diz assim, E busquemos então servir a Deus em espírito e em verdade, procurando cumprir a verdadeira religião que está escrita em Tiago, que é visitar os órfãos, as viúvas, ajudá-los em suas necessidades e nos guardar incontaminados nesse mundo tão imundo. Que Deus te abençoe. Essa mensagem é para você e é para mim também, que nós mudemos agora, enquanto há tempo. Graça e paz. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.